GALERA DO SOM AUTOMOTIVO GALERA DO SOM AUTOMO 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 F-250 Battle Lunches Eduardo Araújo Os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater palmeira Virar de costa e arrebola Raspa Tiradinho, tiradinho Girou O quebradeira que tá lançando Girando Irmélise E ombro Linolate �� ados Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube F-250 Backlunches Eu adoro a hoje, né? Vida, não esquece, tá? Tá, tá, tá? Tá, 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 tá? Tá, tá, tá? Tá, 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 tá? Tá, tá, tá? Desde então, tudo começou na mensagem Mó bundão, na mente veio maldade Dona da louca, me ligue em plena 3 da madrugada Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada F-250, Beto Lanches É o Eduardo Araújo Eu vou botar, 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 eu vou botar bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Tu tá bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Tu tá bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Falou que tava com fogo e queria dar uma sentada Tu tá bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Deixe de Eduardo Araújo Tu tá bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Tu tá bem devagar e mais com camisinha pra não ter feliz Muleque ruim DJ Dozab Vai, salva, deixe-te Vai, salva, deixe-te Pois até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda F-250 F-250 Beto Lanches Eu, Eduardo, adoro hoje na vida Não esquece Tá 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 Até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do meu nome Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá do meu nome Mais sete botada dentro e ela tá do meu nome Mais sopa do Chiti Vai sopa do Chiti E E aí Pois até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Pois sete Ed.D. Eduardo Araújo Eduardo Araújo Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro E ela tatuou meu nome Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Foi sete botada dentro E ela tatuou meu nome Foi sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Foi sete botada dentro E ela tatuou meu nome Pim, po, que raia da puta ali E eu sei que se eu desejo animal É sentar no parafal Do foco F-250 Beto Lanches É o Eduardo Araújo Na vida, não esquece E eu sei que se eu desejo animal E sentar no parafal Do foco No parafal Ou você desse sol No parafal Ou você desse sol Desse sol Que desce no parafal Do 360 Desque, desque, desque Desque, desque Vem me catucando Forte, forte Com vontade Vem me catucando Forte, forte Com vontade Do foco Vem me catucando Forte, forte Com vontade Vem me catucando Forte, forte Com vontade Eu sei que se eu desejo animal É sentar no parafal Do foco Do foco Do foco É o Do foco Então pega a visão Eu sei que se eu desejo animal É sentar no parafal Do foco No parafal Você tem De Eduardo Araújo Eduardo Araújo Eu sei que se eu desejo animal É sentar no parafal Do foco No parafal Você tem De São manhã Desque, desque Desque, desque Desque, desque Desque, desque Desque no parafal Desque, desque Desque, desque Desque no 360 Desque, desque Desque, desque Vem me catucando Forte, forte Com vontade Vem me catucando Vem me catucando Vem me catucando Eu sei que se eu desejo o animal É sentar no parafão É o meu dia Então pera a missão Essa que eu tô fazendo É uma canção tão linda e bela Eu escrevi Escrevi essa canção De uma forma linda e tão singela Para as gatinhas Muito linda e muito belas Pode ser das fãs Pode ser da minha vida Eu sou o Eduardo Araújo Não é vida, não esqueça Tchau, tchau Ui, que delícia Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto